Ei, rei, deixa eu te contar uma coisa. Elas chegaram. Ah, como assim elas chegaram? Quem chegou? Oi, só eu que cheguei. Bom, gente, como que vocês estão? E as preparações para o casamento? Hum, bom, tá tudo sob controle. Primeiro a gente tá cuidando dos convidados. Os convidados já estão chegando? Sim, eu acabei de falar pro rei que elas chegaram. Mas, mas só eu que cheguei. Ninguém me chegou aqui. As rainhas. Ué, mas que rainhas? Rainha do gelo e rainha do fogo. O quê? Como assim elas vieram? Você chamou elas, rei do gelo? Eu não acredito. Não, eu chamei os meus filhos, né? Hã? Filhos? É, é o que eu tinha que te contar. Eu tenho dois filhos. Ai, eu não acredito. Você tem dois filhos e nem me contou. Bom, você nunca perguntou. Eu tenho um filho, menino, com a rainha do fogo. E uma menina do gelo com a rainha do gelo. Aquela que você lutou. Nossa, ai, eu não acredito. Mas como você pode ter um filho do fogo se você é do gelo? Bom, porque ela era do fogo. Ai, eu não acredito. Que coisa mais sinistra. Se eu soubesse que você tinha herdeiros no reino, eu nunca tinha me envolvido. Ah, por quê? Por que isso dá um baita problemão depois? Você vai ver, eles vão querer... Não é, nada a ver. Eles estão... Faz muito, muito, muito tempo. Eu já ganhei esse reino, eu já ganhei outros reinos. Parece que eles não querem esse tipo de coisa pra vida deles. Ai, será? Ai, eu não sei não. Agora eu tô ficando preocupada. E eu não podia falar pra você antes porque... Uma você não perguntou, mas outra é porque eles... Eles tem que... Eles não podem chegar perto de mim, entendeu? Então, como é uma ocasião especial, aí elas estão trazendo. Mas eles não podem. Mas por que que não podem? Por que... Vamos se dizer que os tribunais medievais falaram que eu sou perigoso pra eles. Ai, eu não acredito. Que história mais confusa. Bom, eu espero que a gente consiga resolver isso logo, então. Que eles não fiquem bravos com você e que você não seja perigo pra eles, né? Porque aí vai ser pior ainda. É, aí vai ser um grande problema. Mas tudo bem. Vamos lá conversar com eles. É, pelo jeito eles chegaram mesmo. Ai, eu não acredito. Eu já tô até nervosa. Só que eu não sabia que elas iam vir também. Eu achei que só eles. Elas iam entregar eles. É, tomara que seja isso. Ah, olá, gente. Hum, é esse? Ah, filho? Ah, pai. E aí, como você tá? Nossa, é seu filho mesmo. Não parece nada com você. Eu tô... Eu tô bem. E você? Ah, eu também. E aí, o que que você tá fazendo? Ah, eu tô... Treinando os meus poderes e tudo mais. E tô crescendo. É, eu vi. Você tá bem grande. Antes a gente chamava ele sabe do quê? Do quê? De foguinho. Porque ele era bem pequenininho e todo vermelhinho. Ele parece ser bem arteirinho mesmo. Parece que ele é bem arteiro. Arteiro demais. A cara dele é de foguinho e foguendo. Não, eu era. Agora eu cresci. Ah, tá. Ainda bem, filho. Bom, eu também gostava muito de você quando você era arteirinho, mas tudo bem. Ó, deixa eu te falar. O pai vai se casar com essa moça aqui na frente e com isso vocês foram convidados pro casamento. Então eu espero que você goste da festa, que você se divirta e tudo mais. Tá, pai. Tudo bem. A gente veio pra isso. Tomara que dê certo dessa vez. Como assim dessa vez? Como assim dessa vez? Dá certo o quê dessa vez? Tá, eu entendi. Beleza. Ó, deixa eu te apresentar agora a minha filha. Olha só. Essa daqui é a minha filha. E aí, filha, como você tá? Oi, pai. Tô ótima. Mas assim, eu não queria ter vindo, né? Você vai casar de novo, não tem graça? Tem graça, sim. Dessa vez é com uma pessoa muito boa. E olha só, vocês já são até parecidas. É, mas ela não vai ser minha mãe. Não, ela vai ser minha mãe. Você sabe disso, né? Tá. Bom, assim, tipo, meio que eu não quero ser sua mãe, né? É, ela não vai ser sua mãe. Ela... Eu não quero ser sua mãe. Você vai poder vir visitar eu agora, você e seu irmão, porque... Como suas mães falam, eu não sou tão perigoso assim. Eu acho que quem é mais perigoso é elas. Porque eu acho que a sua mãe não te contou. Mas ela veio aqui no reino batalhar contra a menina dragão, sabia? O quê, mãe? Você fez isso? É, e ela fala pra você que eu que sou perigoso. E ela que tá se envolvendo em batalhas desnecessárias. Como assim, você se envolveu em uma batalha? Você não me contou. Nossa, eu não tô acreditando, pai. Isso é verdade, menina dragão? Ah, bom, sim, é verdade. Ela fez isso e foi bem difícil de derrotar ela. É, aí ela foi derrotada. Então, ela não é tão boa como você imagina. Mas, eu não tô aqui pra fazer a sua cabeça e nem do seu irmão. Eu tô aqui pra falar pra vocês que sejam muito bem-vindos ao casamento, à cerimônia e tudo mais. Vai ser bem legal e eu tô muito feliz que vocês vieram. Ei, vem aqui, vem aqui, vem aqui comigo. O quê? Eu tava pensando, e se eu e você, a gente, mandasse as rainhas embora? O que você acha se a gente deixar só os seus filhos aqui e mandar todas elas embora? Mas aí eu não sei se elas vão deixar eles ficarem, né? Bom, a gente pode perguntar pra eles o que eles acham se eles querem ficar aqui. Eu acho que seria legal, porque elas precisam ir embora daqui. Como você falou, elas são perigosas e elas podem acabar com o nosso casamento. Bom, eu acho que não vai acabar com o nosso casamento, porque vai ter muita segurança e muito guarda pra cá em alguma ocasião, né? Então, mas a gente vai precisar fazer alguma coisa, pelo menos pra deixar elas preocupadas ou com medo, pra elas não pensarem que podem fazer o que quiserem aqui, né? Ah, entendi. Vem cá. E se a gente desse um susto nelas? Um susto eu acho que não, mas talvez a gente poderia... O quê? Mostrar pra elas que tem dragões protetores nesses reis. Será? Mas não seria perigoso demais pros dragões? E se elas quiserem roubar eles? Ah, calma aí. Olha só o tamanho dos dragões. Ah, quanto tempo que a gente não vem aqui, caraca. Olha só isso. Ah, tá. Fecha com o gelo aqui, com o vidro aqui. Aonde? Ah, aqui na frente. Você já entrou em outro lugar. Eu entrei lá por cima. Deixa eu fechar aqui. Olha só esses dragões. Tem uns aqui que dá muito medo. E por que esses daqui ainda nem nasceram? Deixa eu ver. Bom, às vezes pra eles não é legal aqui. Eles provavelmente são dragões do gelo e precisavam estar num lugar mais... Olha só esse dragão, que lindo. Ah, esse é o mais bonito. Ele é o meu favorito. Ele se chama... Esse aqui parece que é um esqueleto de luz. Deixa eu ver. Ah, esse daí ele é muito legal. Olha esses dois. Agora o do fogo, ele é o mais legal de todos eles. Nossa, ele é muito bonito mesmo. Olha a cauda dele como ele é bonito. Eu acho que quanto mais ele cresce, mais perigoso vai ser pra gente. Porque com certeza o rei do fogo vai ver isso aí de longe e vai querer ele. Esse daqui também é um dos meus favoritos, olha. É a verdade. Olha só. Ele parece... Sei lá. Ele combina acho que com o reino dos mortos. Ah, ele combina mesmo. Verdade. Bom, o que eu tava pensando da gente fazer é que a gente vai ter que adestrar eles logo de uma vez por todas. Porque senão eles, sem dono, vai ficar perigoso e a gente vai acabar não conseguindo entrar aqui dentro mais. Vamos esperar eles crescerem do tamanho do meu lá e aí a gente coloca cela, armaduras neles e tudo mais pra eles serem domesticados pra gente, ok? Tá, pode ser. Vai ser bem legal. Agora esses outros dois aqui eu acredito que nós vamos ter que colocar esses ovos no do gelo, porque eles são dragões do gelo e eles não vão abrir aqui. Ah, é verdade. Os dois é do gelo, então com certeza é o problema com o lugar, né? Eu vou levar eles lá pra fora. Tá. Não, não, não pode deixar ele aí. Não, tudo bem. Então depois a gente arruma. O dragãozinho, aquele seu poderzinho fazendo favor? Ah, o quê? Você conseguiu fazer ele fazer isso? Sim. Ele tá atacando os outros dragões. Ai, ai, parou o dragão. Nossa, toma cuidado, ele é bem forte. É, ele é bem forte. Nossa, eu não acredito que você atacou os outros dragões. Você pode deixar eles fracos, toma cuidado. É, é só dar picho pra eles depois. Bom, tudo bem, vem cá. Olha, eu tava pensando numa coisa. O quê? E se você desse algum dragão pra um dos seus filhos? Ah, bom, é uma ideia boa. Talvez eu possa dar um dos dragões, sei lá, um pra cada um. E falar pra eles que esse dragão vai proteger eles e tudo mais. E que se tudo for perigoso, eles têm um dragão pra proteger e tal. Eu acho que eles vão gostar, né? E talvez eles vão começar a gostar e ficar aqui no reino. Sim, porque eles iam gostar de você e iam acreditar em você. Diferente da mãe deles, que não dá nada pra eles. É, só que o meu castelo não é próprio pra isso ainda. Eu vou ter que mudar algumas coisas, tipo fazer alguns quartos, sei lá, pra receber novos moradores. Mas, primeiramente, você tem que saber se eles vão querer ficar, né? Porque... É. Bom, você já tá preparando o local do casamento? Porque você falou que ia ser um lugar que... Sim, amanhã você vai ver. Amanhã você vai se surpreender que eu vou te levar lá pra você conhecer o novo lugar de onde vai ser o casamento. Bom, então tá bom. Eu espero que sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos resolver isso daqui. Pessoal, olha, é o seguinte, filho e filha, eu tenho uma surpresa pra vocês depois, tá bom? Eu vou levar vocês depois do casamento pra um lugar secreto e muito legal. Surpresa, pai? Eba, não acredito. Pelo menos uma vez na vida. Que legal, pai. Beleza, eu já tô ansioso já. Ei, me conta aqui, o que que é? Bom, é uma surpresa. Vocês vão gostar demais. Ainda mais você, Foguinho. Você sempre gostou de coisas estranhas. Tá, tudo bem. Ah, beleza. Eu fico feliz que eles voltaram e estão felizes também.